Amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira, bom domingo a todos. Olha, a gente tá aí saindo da serrita, olha aí o que a gente encontra, coisa bonitinha aí, ó. No meio da estrada, caminhando, procurando o que comer, nós estamos em plena seca. Ei, tá os pulos daquela ali, ó, será que tá feliz, ó? Tudo feliz pulando, ó, ou a pista tá queimando, a pista tá queimando, nós estamos tocando aqui, somos pastores de ovelha agora. Vou ligar aqui o alerta e vou tocar minhas ovelhas lá pra frente, ó. Viz, Maria, lá vou, ó, saí não sei de onde, estão seguindo, estão seguindo aí. Vamos tocando aí, tocando pelas estradas do sertão. Eu tô com, eu acho que elas vão lá pro outro lado pra descer pra esse baixinho aqui, ó. Eu tô tocando com o alerta do carro ligado pro pessoal que vem de longe. Vê, ó, feito ali vem aquele motoqueiro. Eu não disse, elas estão vindo atrás das algarobas, ó. Passando ali, e a gente aí tocando, vem um carro ali atrás. Aí, ó, isso é a vida do sertão. Vinha lá atrás aqui, desse... Desse pasto de algaroba. Estão entrando, passando por debaixo, ó. Então, elas já sabem pra onde vêm, ó. Olha elas aí, ó. Desceram aí, isso aí é um... É um pasto de algaroba. E aí elas descem pra comer as ovelhinhas no sertão de Pernambuco. Um abraço a todos. Pronto, tirem aí da pista. Valeu! Um abraço! Vem atrás das algarobas. Um abraço! Um abraço! Um abraço!